Fala galera, eu tenho um favor, todos estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal E bom, antes de começar o vídeo, se quer o canal se não for inscrito, ative o sininho pra receber todos os vídeos E deixe um gostei se você gostou do vídeo, beleza? Bom, hoje estou trazendo a parte 3 aqui na casa da minha avó E hoje temos visita, mano Vamos lá Olha aqui, primeiro Ai, que susto, menino O que que é isso? Eu tô gravando um vídeo pro meu canal Olha esse menino doido Tô gravando um vídeo no meu canal Olha que antiga Mas tá um vídeo assustador isso daí Ah não, é porque eu tava no escurinho Vou gravar no meu canal Deixa eu ver o meu canal, deixa eu ver Cadê o canal? Cadê o canal? Quando você fez o canal? Deixa eu ver o canal Meu Deus Cadê o canal? Oi, 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 oi Oi, tudo bem? Prepare para passar, Mico Deixa eu ver o canal, deixa eu ver o seu canal Cadê o seu canal? Ele tá gravando pro canal Quer ver o canal dele? Ai meu Deus Olha como vocês já sabem A minha avó que eu já mostrei tudo Meu Deus Mostra o canal pra vovó Olha, essa é só mexer Mostra o canal agora Agora é porrada E aí? Bom, galera A gente fez um monte de coisa boa Essas coisas E esse só foi um vídeo curto Porque eu só queria mostrar mesmo A família e tal E espero que vocês tenham gostado Mesmo sendo um vídeo curto Até o próximo vídeo E tchau, galera Tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau